Três recomendações à terça e hoje vou falar de livros que tenham alguma relação com o Drácula, do Bram Stoker. Não sei se quando publicar este vídeo, se já terei lido o Drácula, espero que sim. Portanto, se sim já haverá por aí alguma opinião, porque este ano estou-me a comportar muito bem. E estou a tentar fazer o máximo de opiniões dos livros que leio. Como eu sou grande fã do filme do Drácula dos anos 90, fantástico, que é uma adaptação do Drácula, do Bram Stoker. Como ter já li uma adaptação para bebê desse filme, não no livro, é do filme, que tem ilustrações do Mike Minola e que é absolutamente fantástico. Estão mais na altura de ler o livro. E como estão mais na altura de ler o livro, também está a altura de explorar alguns livros que ou foram influenciados pelo Bram Stoker, pelo Drácula, não é? Ou que têm temáticas lá próximas. Eu vou começar por um que eu já li, o historiador da Elizabeth Costova, que é super inspirado no Drácula, do Bram Stoker. Há muitos detalhes que aparecem no filme, que eu penso que irão aparecer aqui no livro, não é porque o filme é inspirado no livro, que estão presentes aqui no historiador e que foram uma maneira de contar uma nova história, uma história quase nos tempos modernos, uma história que acontece no século XX, em que nós temos o Drácula. Não vos vou explicar muito sobre isso, mas vale a pena ler a quem gosta de clássicos e a quem gosta de alguma literatura gótica ou alguém que tenha gostado de ler o Drácula. O outro é aqui o Drácula, do Drácula e G.D. Barker, que é um livro que foi... Portanto, o Drácula é um descendente do Bram Stoker. E este livro, o Drácula, e um outro livro que o autor também escreveu, são inspirados em coisas escritas, em notas, do Bram Stoker. Coisas que eram para aparecer no livro e não apareceram, ou ideias que o autor tinha tido mas que não pôde desenvolver. Então, parece-me que vai ser algo muito interessante. Existe também um outro livro, que eu estava a ver se que me entrava aqui. Exatamente. Existe um outro livro que se chama Drácula, The Undead. Também daqui pelo Drácula Stoker, que também está relacionado com esses tempos. Parece-me ser leituras que vão ser interessantes, mas que, neste caso, eu vou esperar por ler o Drácula para, entretanto, atacar este. E, por último, para quem gosta de vampiros, eu tenho aqui um outro livro, que reúne várias obras, mas por outros autores. Aqui é o Children of the Night, Classic Vampire Stories. Algumas delas eu penso que sejam pré-Drácula e outras que não, que serão contemporâneas. E agora eu vou-vos dizer os nomes. Começa com um conto que se chama The Vampire of Krogling Hall, de Augustus Hare. Depois, The Vampire, A Tale, do John Polidori, que é bastante conhecido como Histórias Vampiras. Por acaso, ainda não li. Verne e The Vampire, um extrato, do James Malcolm Rimer. O Verne e The Vampire, eu acho que é... A Night, do Wards Alucott, que tem, assim, um bocadilhamaço de mil e tal páginas, que tem tudo o que é que é do Verne e The Vampire. Porque é uma história daquelas histórias que eram escritas... Eles ganhavam a palavra quase, e então... É uma história interminável. The Curse of the Vurdulak, do Alexis Tolstoy. Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Por acaso, eu penso que dos que estão aqui é a única que eu já li. Que é uma história muito, muito interessante. E eu penso que seja pré-Drácula. Dracula and the Three Brides, do Bram Stoker, que acaba por ser um complemento à obra Drácula. For the Blood is the Life, de Ephmerian Crawford. Também este não conheço, mas lá está. Eu comprei este livro porque estava interessada em ter clássicos. relacionados com vampiros ou com... Children of the Night, Good Lady Duquesne, Mary Elizabeth Braddon. Eu acho que já este nome não é mais estranho. Já deve ter lido alguma coisa dela em algum dos outros livros de contos góticos que eu tenho. An Episode of Cathedral History, do M. R. James. O M. R. James é bastante conhecido por contos de fantasmas. Ele costuma criar um ambiente muito, muito bom e creepy nas histórias dele. Mas é preciso gostar do género que é, porque é, por vezes, um pouco descritivo. É uma escrita muito típica dos anos... dos anos, não. O século XIX. The Horla, de Guy de Maupassant. Mais um escritor clássico. E, oh, Bewitched, Edith Wharton. Portanto, isto é algumas histórias pouco usuais de vampiros ou criaturas noturnas. Que eu acho que, para quem queira ler um pouco mais coisas relacionadas com vampiros, pode ser interessante. Obviamente que existem depois muitas outras coisas. Algumas delas eu tenho nas minhas estantes. Posso falar só brevemente. De... A série de vampiros da Anne Rice. Que tem uma vibe completamente diferente. Também gosto bastante de... Da trilogia The Strain, do Guilherme del Toro e Chuck Hogan. Que também é um tipo de vampiros completamente diferente dos Drácula e destas histórias. O Let the Right One In, do John Edvish Lengvist. Uma vibe também completamente diferente. Portanto, é interessante ver como é que ao longo dos tempos os vampiros evoluíram. Isto, obviamente, sem falar de vampiros que brilham à luz do sol. Mas isso já são outra tipologia de vampiros. Conhecem outros livros que tenham sido inspirados pelo Drácula, do Bram Stoker? Se conhecem e têm e verem lido, digam-me nos comentários. Porque eu tenho curiosidade com... Com tudo relacionado com vampiros, aparentemente. Eu descobri que gosto de vampiros. Apesar de alguns destes livros já viverem nas minhas estantes há bastante tempo. Eu, nos últimos tempos, descobri que eu gosto de ler sobre vampiros e quero ler mais sobre vampiros. Façam-me recomendações nos comentários e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.